Vicente Pedreira Mendes Neto, de 44 anos, morreu após ter sido atropelado por um ônibus urbano na noite desta terça-feira em Cianorte. O acidente aconteceu por volta das 8 horas na esquina da rua Uirapuru, com a Avenida Coruja, no bairro Seis Conjuntos. Segundo informações do motorista do ônibus, o mesmo havia parado o veículo em um ponto para embarcar os passageiros. E quando saiu para fazer a curva e adentrar a avenida, o condutor do coletivo ouviu pessoas gritando que um homem havia se atirado embaixo do rodado do ônibus. A vítima ficou gravemente ferida e, na hora, já inconsciente. As equipes do Corpo de Bombeiros e a avançada do SAMU estiveram no local e tentaram por mais de meia hora a reanimação do homem. Mas, infelizmente, o mesmo acabou entrando em óbito dentro da ambulância. O Corpo de Vicente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Campo Mourão para exames de necrópsia. A polícia militar registrou a ocorrência e o caso foi repassado para a Polícia Civil.